Oi gente, tudo bem? Então, hoje a Marcinha voltou aqui pra fazer um outro vídeo bem legal pra vocês Hoje eu vim trazer pra vocês o Gel Factor da Rinode Tá? Que é da linha Belo G Belo G? Belo G É, o Gel Factor Keratin Olha só, que lindo Eu vou falar um pouquinho sobre eles, tá? Vou mostrar pra vocês a cor Olha só, esse daqui, meio rosinha e tal É esse aqui Tá? O nome dele é o 18 É o Perry Rosé, número 18 É mais fácil vocês acharem pelo número Que é o que vocês devem falar mesmo É o número que a gente sabe pelo número Esse daqui, que foi o que eu pintei É esta daqui, ó Ele é meio roxinho Sei lá, meio cinzentado Ele é o Provence 56 Esse aqui que eu me apaixonei Que é o Wine Que é o 04 É ele, gente Olha que lindo Vê se não é lindo Meio borradinho Mas dá pra vocês terem uma ideia Esse aqui também eu me apaixonei Vocês sabem que a pessoa gosta um pouco do marrom Uma coisa conjugada meio pro marrom Tem os dois lá que eu tô louca Que é o 4104 Pra comprar O 04 tá aqui É um outro esse número E esse aqui é o Light Like 43 Que é essezinho Muito bonito, né, gente? E a unha tá Tá favorecendo E, gente, por final O Jade 15 Também é lindo Olha esse Olha esse Jade Que bonito Lindo Então, gente Vou falar um pouquinho sobre eles Pra vocês, tá? Vou pegar o que eu mais gostei Os dois que eu mais gostei, né? Que são esses dois aqui, ó Ele é um esmalte em gel Tem uma durabilidade Assim, que eu dei uma pesquisada Eu botei pela primeira vez na minha mão Então eu só dei uma pesquisada Não vou falar pra vocês assim Ao certo, né? Depois até em vlogs Eu vou dizer a vocês Se realmente fica Se realmente sai Vocês sabem o que eu falo E eu vou passar na minha unha Hoje No caso Vou tirar dessa Vou passar direitinho, né? Eu não sei se vou passar esse Mas eu acho que vou passar esse aqui, ó Essezinho aqui É... Na minha unha Na minha mão toda Vou ficar com ele Vou ver até onde ele dura Aí diz que ele dura Uma semana Dez dias, né? E se realmente durar Né? Com esse brilho todo aqui Que não sai da unha Será perfeito, né, gente? A gente paga aí 80, 120 reais Pra fazer uma unha Em gel Pra ficar Botar a mãozinha Na cabinezinha Ele não tem essa necessidade É só passar Esperar 5 minutinhos E ele seca Ele tem uma durabilidade Ótima E seca rápido, tá? Eu já ouvi dizer Que seca em 1 minuto Em 5 minutos Tem que ver É... No meu secou Eu não contei Mas sério Eu passei Logo, logo Tava seco Então acho que é bem rápido mesmo Você sabe que eu sou sincero Eu sou real, né? E diz que seca rápido E tem uma durabilidade maravilhosa Ele contém queratina Então isso faz o que, gente? Isso fortalece a tua unha Fortalece a tua unha Mas eu não adianta Que é hábito meu Colocar uma base por baixo Pra proteger Porque, gente Mesmo que seja a queratina Que protege, né? Que ajuda Ele tem 20 vezes mais pigmento Então eu acho que Não custa a gente Colocar uma proteçãozinha Por baixo Eu acho que não Não tem Não tem porquê Você pode usar sem? Pode usar sem Não vem dizendo assim Nada de contra, né? Não vem Mas eu, Marcia Sempre vou usar Ó, eu tô até com base Nessa outra unha aqui Porque já tirei esmalte Já dei alguma Joga a basezinha de proteção E pronto Então assim Eu sempre vou colocar Com uma basezinha por baixo É certo isso, tá? Ele custa 39 reais Então eu acho que É seu, né? É muito válido Né? E fica lindo, gente Fica muito lindo Na unha Eu vou Como eu disse Tá usando Mas eu vou usar esse aqui Nesse Nessa outra mãozinha aqui Que já tá esperando ele, né? Olha a unha da Marcia Então Eu vou passar aqui E vocês vão ver E, gente Essa aqui não é minha mão Que funciona Eu fui inteligente, né, gente? Mas olha Pra vocês verem A facilidade Que Olha Ele tem Uma coisa de bom Que é o pincel largo Que eu adoro Que você só abre aqui, ó Já vem puxando Daqui a pouco eu venho E tiro borrado, olha Em uma passada, gente Você vê o poder Que ele cobre tudo? Ó Cobre tudo Forma direitinho, gente A gente tem a unha aqui Na parte de cima Não tô dando dedo Pra ninguém, não, hein? Ó Coloca Abre Aperta ele aqui Que ele abre Só meio que Numa pincelada só Ó Desculpa Eu não tô enxergando Ó Ó Ó Ó Ó Eu vou tirar o borrado, gente Calma Olha isso Já pintei tudo Olha isso Esse aqui tá um pouquinho Mas desculpa Que foram duas de mão Porque eu dei a vacilada E tive que passar de novo Só que eu vou passar A segunda de mão aqui Olha Também Nessa daqui E vou limpar essa Pra poder fazer bonitinho Então já volto Com a unha toda Feitinha, tá? Pera aí Bom, gente Já tirei Foi o tempo Gente, que medo Olha isso Foi o tempo De eu tirar o esmalte Ela já secou Olha Foi esse aqui O Ladylike 43 Ladylike 43 Ele é lindo Meu Deus Que esmalte bonito Gente Eu não sou manicure Deixando bem claro Eu não sou manicure Tá? Esse aqui, ó Precisava tirar um pouquinho De uma cutícula Precisava Mas é realmente Só pra mostrar pra vocês E ainda assim Passa muito legalzinho Que tá bem maquiadinho Né? Ó Que lindo Então, gente Foram essas As coisinhas Que eu trouxe pra vocês Dessa vez E vou falar pra vocês Eu tô apaixonada Tá vendo? Ó que lindo, gente Muito chique, né? Um anelzinho aqui Vai ficar top O que eu tinha pra falar deles Eu já disse É um esmalte durável É um esmalte Que seca rápido Tá Olha Tá seco Ó Passando mesmo Ó Pra vocês verem Que tô passando Ó Ó o brilho Ó o brilho E eu vou dizer E eu vou dizer a vocês No vlog Então fiquem acompanhando Porque sexta-feira Terá vídeo No canal No caso, gente Eu vou ser sincera Pra vocês Que eu não sei se eu vou Botar esse vídeo Na quarta Ou se eu vou colocar Esse vídeo Na outra semana Então O vlog da semana Do dia 25 Hoje é 27 Isso O vlog da semana 27 de novembro Provavelmente já passou Mas eu falo logo Na segunda-feira Que é dia 27 Vocês vão ver Que no finalzinho Sexta-feira Eu vou estar falando Se o esmalte durou Ou se ele não durou Tá? Então fiquem de olho Pra ter certeza Se ele vai durar Ou se ele não vai durar Se ele realmente Vai continuar com brilho Se não vai continuar com brilho Mas acredito que sim Tomara Tô botando fé nele Que eles são muito bonitos Gente Que cor Tem uns atos aí Que eu tô louca Apaixonada Doida pra chegar Porque eu quero muito Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da diquinha da Márcia Fiquem com Deus Deus abençoe vocês Beijo Tchau